O Clima de Sonho Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo pedido pro velho Noel Alegria, a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo Citamos todos os alunos Para a celebração do Natal do Senhor O Clima de Sonho Como é que esperança? Que nós vivemos, 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 vivemos Não vivemos, vivemos O Clima de Sonho Amém. 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 O nosso programa reporta o aniversário de Amazônia. O paz de nós nos pedimos. E milha de nós, nosso querido Senhor. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amém